Em breve nós teremos aqui no CAIC a implantação de uma nova creche para a Vitória de Santo Antão, com capacidade de 180 alunos. Essa é a previsão. Dentro de todos os padrões do FNDE, diferente do que a gente viu no passado. As pessoas ensaiando construção de creche, mas sem seguir nenhum padrão técnico. Então a creche que será instalada aqui no CAIC, que vai contemplar toda essa região, nós estaremos assim dando às nossas crianças qualidade de serviço. Essa reforma e ampliação da creche de água branca do CAIC vai proporcionar um aumento considerável de vagas dos alunos. É que temos no momento, trabalhamos com meio período e com agora, com a creche, vai haver um período integral. Isso vai facilitar muito. Vai ser aumentado o número de professores, o número de salas e a comunidade só tem a ganhar. A Vitória de Santo Antão só tem a ganhar com essa nova ordem de serviço. Mais uma obra para a história da nossa cidade, porque até então nós não tínhamos nenhuma creche e nós estamos com creche já às vésperas da inauguração, outras em construção bem avançada. Essa aqui vai ser assinada a ordem de serviço. Essa creche faz parte do CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, que receberá o nome de Dona Marlene Bezerra de Oliveira. Teremos toda uma equipe técnica que vai cuidar dessa criança e prepará-la para o futuro. A sociedade vai ver qual o resultado disso no futuro. Essa obra é de grande importância para a nossa comunidade, não só para Águas Brancas, mas para todos os bairros aqui vizinhos. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é a cidade de Vitória de Santo Antão. É algo histórico aqui na nossa comunidade. É uma luta que a gente vem lá de trás da outra legislatura. Todos os anos a gente apresentava essa proposição, um requerimento solicitando. Então, irá impactar com certeza diretamente na vida das mães de famílias que precisam sair de casa para trabalhar e deixar os seus filhos. Então, é um momento histórico aqui para a comunidade do Caique e a adjacência. Para mim é muito importante, porque eu tenho minha filha que estuda aí. Inclusive, minha filha está no primeiro ano que está participando. Então, para mim é muito gratificante. Vai melhorar e muito, né? E muito mesmo. Muito importante, principalmente para todas as mães que precisam trabalhar e ter onde deixar as suas crianças. Vai melhorar e muito. Preciso trabalhar, tenho duas netas, preciso deixar minhas netas lá, entendeu? E só voltar à noite para ir buscar elas, se Deus quiser. Quanto muito com essa creche aqui, quanto mais rápido, melhor. A gente tem uma alegria muito grande e eu falo com uma grande satisfação dessas ordens de serviço, porque Vitória de Santo Antônio é um canteiro de obra. Essa ampliação que o Paulo está fazendo é muito importante. Vai dar mais condição às crianças, as crianças vão ficar mais à vontade. E tudo aquilo que faz para melhorar é importante. A Prefeitura tem uma equipe fiscalizadora que eu já conheci. Tive um rápido bate-papo com eles, percebi que eles têm um conhecimento técnico muito bom. E isso tudo ajuda na execução que a gente vai poder fazer aí. Ajuda tudo na execução. Quanto mais pessoas conhecedoras do processo construtivo, melhor para todo mundo. E tenho certeza que o projeto foi muito bem feito e vai ser bem executado também. Tem muito mais trabalho. Vitória de Santo Antônio é uma cidade que se prepara para o futuro pensando na educação. Cuidando das pessoas, fazendo o melhor pelo nosso município, para que as futuras gerações tenham realmente aquele futuro que elas desejam. Que é um futuro de segurança, que é um futuro de paz, de muito trabalho. E acima de tudo, de sentido de pertencimento. É isso que nós desejamos para a cidade da Vitória de Santo Antônio. E aí Amém.